Música Aí galera, Marmita Solidária hoje, sexta-feira Toda sexta-feira, 5 horas, 5 e meia mais ou menos Começa a distribuição de janta aqui na Marmita Solidária Aí hoje a gente vai mostrar aqui um pouco da janta, né? E a gente vai conversar um pouco com os membros aqui Mas a China pro Brasil é bem grande à distância E a chave nos queridos Eu sou a Margarida da Marmita Solidária A Rosânia, presidente da Marmita Solidária Hoje em dia a gente vai ver muito fluxo Porque o pessoal vem com cordão esteado Então a gente serve aqui em Corpo de 300 Marmitas Toda sexta-feira a gente faz exclusivamente doações da comunidade Então se a gente tivesse que fazer uma voação pra nós Chame ali o inbox e a gente vai fazer Vai concluir vocês no inbox A gente tem a fase da Marmita Solidária Temos a banca do Leandro, que corre Ou a Marilene ali também, que é mole da gente pra nós Então temos vários companhiais na região que vai ajudar E a gente gostaria que você também fosse voador E pense a nos ajudar a colaborar com o que ele quer E a gente vai fazer a diferença na mesa de quem não tem nada Aqui eu tenho o seu Gil Que é nosso companheiro na Marmita Solidária Ele vai falar um pouquinho do que a gente tem Prazer em seu serviço, senhor, eu participe Na Marmita Solidária, a voz compõe a senhoria A nossa voz A nossa voz Certo, vamos ajudar aí, né galera? Porque tem muita gente passando necessidade E que não sabe disso ainda, né? Não sabe do projeto E a Marmita sempre tenta ajudar todo mundo Que busca essa mudança na rotina Principalmente na sexta-feira Que acaba tendo esses dois dias, né? Que muitas pessoas acabam não comendo Então quem souber de alguém que tem necessidade Que queira se cadastrar aqui sexta-feira Ela consegue daí conseguir pelo menos uma janta, né? Sexta-feira Pra ela e pra sua própria família também E é isso, né rapaziada? Vamos ajudar aí A gente provavelmente quem tá assistindo Que tem internet Provavelmente não precisa Mas tem gente que não tem internet Que não sabe disso E que precisa muito mais, né? Então vamos ajudar aí E é isso Muito obrigado aí a todos que olharam E é isso, obrigado Por favor Escuta Escuta Por favor